Sérgio e no original 2020, modelo 2021, viu? O original chegou, vim! Eu disse os três, eu disse os três em 33 metros Olha que eu rezo pra você que não pode postar Uma foto com a mão, se não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Só no dia da semana vem de visitar Olha, você vive querendo o que não pode ter Deus não destranha uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela, zero dois você E para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus E tá lariga, tava sentando no macho da tua amiga Tu, 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 vai tomar um pau E para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus Mas tá lariga, tava sentando no macho da tua amiga Tu, tu, vai tomar um pau Sérgio e no original, jura original O original chegou, vim! Balança, balança! Em nome dos três, eu disse os três em 33 metros Direto do estúdio Nova Era Taca o pau, vim! Olha que eu rezo pra você que não pode postar Uma foto com a mão, se não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Só no dia da semana vem de visitar Olha, você vive querendo o que não pode ter Deus não destranha uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela, zero dois você E para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus Mas tá lariga, tava sentando no macho da tua amiga Olha, tu, vai tomar um pau E para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus E tá lariga, tava sentando no macho da tua amiga Tu, vai tomar um pau Se inscreve aí no canal Segue a gente no Instagram Arroba Giro Original Os três entretenimentos Acima, menino! Diretamente do estúdio Nova Era O ORIGINAL O soот O ORIGINAL O ORIGINAL O ORIGINAL O ORIGINAL O ORIGINAL O Oci O video